2019 de novembro, que eu estuve esta feira, na Universidade de México, se trazeram 220 companhias chinas. Com isso estou aqui ao meu próprio pé para descobrir o que tem aqui nesta cidade, São Luís, Rio, Colorado. Necesitamos fazer uma conferência em Changchun, em cidade, e invitar a todos os inversionistas, pessoas, uma junta aí para poder explicar o fazer uma apresentação para vocês, para poder atrair pessoas para trazer aqui. Por causa da pandemia, o fluxo de conversão, essa é a razão, mas temos a capacidade de receber mais volume de transporte do que atualmente temos. A aduana tem que ajustar as necessidades. Se agora temos 10 ou 100 vehículos que passam, se requerimos ampliar a aduana, se requerimos ampliar horário, se requerimos ampliar capacidades, se requerimos ampliar instalaciones, isso tem que fazer. Obrigado.